Muita comoção no velório do comerciante David dos Santos Souza, de 30 anos. Amigos e familiares inconformados. Eles alegam que David foi baleado injustamente por um policial militar durante uma abordagem. Dona Irene, mãe de David, conta que estava com o filho no momento em que tudo aconteceu. O policial chegou e fez abordagem. Uma abordagem turbulenta, onde ele já começou com agressões. Abriu as pernas do meu filho com agressão. No que ele abriu as pernas, o meu filho caiu no chão. E aí ele gritou, levanta vagabundo, te firma, fica em pé, levanta vagabundo. Meu filho levantou. No que meu filho levantou, ele já atendeu com tapa no pé da orelha do meu filho. Quando então o meu filho partiu, só deu um passo à frente dele e falou, o que é isso? Você está louco? Então atira, atira. Foi então que a minha filha chegou desesperada também, com medo, que aquele policial estava muito nervoso, querendo que eu saísse da frente o tempo todo. No momento que ela me abraçou, me puxou, foi o momento que ele simplesmente atirou. Deu um tiro a queima-roupa. Meu filho, meu filho caiu no chão e ali eu pensei que o meu filho já estava morto. É ela quem grita desesperadamente em busca de socorro, enquanto o filho é resgatado por amigos. Que onda que foi essa? Só tinha sangue no chão e eu me desesperei, achando que ele já estava morto. Foi quando um amigo dele chegou e teve a coragem de encostar e viu que o meu filho não estava morto. E aí todo mundo se desesperou por socorro, pegou, levou ali na Dona Iris, onde foram prestados os primeiros socorros. Então o SAMU chegou e recolheu para o Hugo e lá ficou o meu filho. Essas imagens feitas com o celular de uma testemunha mostram uma viatura da PM parada ao lado da distribuidora na Alameda Emílio Póvoa. Do outro lado, a família socorre o David. Em seguida, o homem que presenciou toda a cena narra o que tinha acabado de ver. A polícia militar acabou de matar um rapaz em defesa aqui na Vila Redenção. David era casado há seis anos com a Rayarla. Juntos, tiveram um filho que hoje está com dois anos. David também deixa um filho adolescente de 13 anos de um antigo relacionamento. Rayarla está indignada com tudo o que aconteceu. Isso foi uma injustiça que fizeram com ele, Deus. Eu tinha um boquinha que estava tirado nele. David era dono desse restaurante na Vila Redenção. Ele vendia jantinhas junto com a família. O comerciante foi baleado em frente ao estabelecimento. Ele ficou oito dias internado no Hugo, mas não resistiu. A irmã de David diz que ele era um homem trabalhador e muito apegado à família. Sempre uma pessoa do bem, de coração bom. Sempre disposto a ajudar todo mundo. Não fazia mal para ninguém. Nunca foi de andar armado fazer agressão com ninguém. Realmente foi porque ele estava bêbado, alterado mesmo, mas não tinha necessidade. Era só ter abordado, ter algemado e levado. Porque antes de ele ter atirado, ele revistou. Ele viu que meu irmão não estava armado, não estava com faca, não estava com nada. O crime aconteceu na noite de domingo do último dia 17 desse mês. Segundo amigos e familiares, David tinha passado o dia bebendo com os amigos e a noite tinha ficado um pouco alterado. Foi aí que a funcionária de uma distribuidora que fica bem aqui ao lado ligou para a polícia pedindo para que ele fosse retirado do estabelecimento. Foi aí que os policiais chegaram exatamente aqui na área onde estamos e teriam conversado com o David, teriam revistado ele. E ainda assim, no meio da confusão, David teria pedido para que eles atirassem contra ele. Foi aí que o disparo foi feito. Ele caiu exatamente aqui onde estamos. O chão ainda tem sinais de sangue. E os amigos, os colegas, os companheiros que estavam com ele, pegaram ele nos braços, atravessaram aqui essa rua e levaram ele para o hospital Dona Iris. Eduardo, cunhado de David, foi uma das pessoas que o socorreram. Cheguei, me identifiquei e falei, olha, parece que está tendo um problema aí, não sei o que, posso ajudar. Vocês querem imobilizar ele, se precisar estou aqui, nós somos três, ele é apenas um. O policial não, dá um passo para trás, não precisamos de ajuda. Aí o David virou, iniciaram a discussão e tal, o David falou, ah, então você vai atirar em mim? Ele falou, atira em você, você duvida que eu atire? Ele falou, sim, você quer que eu atire? Então atira. O David virou, abriu os braços, o policial deu um passo para trás e efetou o disparo no peito. David foi enterrado no cemitério Jardim Esperança, em Aparecida de Goiânia. A família agora quer justiça. Foi uma injustiça e a gente está aqui clamando por justiça. Porque ele não merecia, era um cidadão de bem, trabalhador. Clame que agora justiça e peça a população, porque ali naquele local tinha muita gente, tinha muita gente filmando, tenho certeza que alguém tem alguma coisa. Tem muita gente que pode denunciar, que pode. Gente, assim como foi o meu filho hoje, amanhã pode ser o filho de vocês. E aí